Sub-17 em campo para partida importante pelo brasileirão da categoria. Gilberto não só está em Salvador, como a gente trouxe de maneira exclusiva em vídeo da manhã de hoje, mas também já realizou exames médicos. Esse anúncio está mais próximo do que nunca. E a gente, além disso, vai falar também sobre o que disse Renato Gaúcho sobre Bahia elogiando, a instituição elogiando a equipe tenedora para o Renato Paiva e também resenha de Farid com o Jacaré. E sem mais no vídeo de hoje, bora que bora! Fala, nação Tricolor! Ligada, não sou mais Bahia, tudo beleza? Barbaços na área. Estou aqui para começar mais um vídeo. Dessa vez mais um Plantão Tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado. Chegou? Deixa o like, se inscreve, ativa o sino. No mínimo três conteúdos por dia aqui no canal, você já sabe. Claro, compartilha com geral para dar aquela moral muito importante para a gente. A gente vai fazer agora que nem a TV faz, né? Quando está tendo um jogo à noite ali do Bahia, de algum time do estado, eles vão e mostram na tela o que está rolando, o que está acontecendo. Então vou mostrar aqui a transmissão deste momento da TV Bahia. O jogo está próximo do fim, no primeiro tempo. E ainda no começo da primeira etapa, o Bahia abriu o placar diante do Atlético Paranaense pelo Brasileirão Sub-17 com um gol de pênalti de Roger. Vamos ver o gol de Roger. Olhar fixo no goleiro adversário. Lá vai o camisa 10, tricolor, caminhando lentamente para a bola. Passos de formiga, chutou. Gol! É do Bahia! Faz a marra, faz a foto. Roger Gabriel, camisa 10. Perna direita na bola. A bola foi para o lado direito. Maxime para o lado esquerdo. Sem chances para o goleiro adversário. Roger Gabriel abre o marcador impituado. E olha, ele fez a jogada, tá? Fez a jogada do pênalti sofrido. Vamos ver, pô, ao vivo agora. Ao vivo aí, 1x0 ainda. No momento que eu estou gravando o vídeo aqui, 41 minutos na primeira etapa. E vamos que vamos, né? Afasta a zaga. Vamos que vamos, vou deixar esse ataque aí. Vai ter a oportunidade de ligar uma transição em velocidade. Tentou o passe de três dedos. O Bahia transmite os jogos do Sub-17, dentro de casa pelo menos, nesse campeonato brasileiro. Vale a pena acompanhar, prestigiar a molecada e torcer pela evolução constante deles. Vamos trazer aqui o que disse Renato Gaúcho, após o empate entre Bahia e Grêmio pela Copa do Brasil. Ele elogiou o time do Bahia. Olha aí. Renato, ainda em cima dessa situação envolvendo o Luizito Soares, quando você teve o recado dele, quando você teve a confirmação de que ele não poderia começar por conta dessas dores, de certa forma você pensou que talvez pudesse ter poupado ele no jogo de sábado? Ou ainda assim você enxerga a ideia e o esquema e tudo o que foi pensado, a estratégia de colocar mesmo assim todo o time completo no sábado como acertada nesse contexto? Faria tudo de novo. Por que não colocaria o Soares para jogar se a equipe principal jogou e ele pediu para jogar? As dores dele ninguém vai adivinhar quando vão aparecer. Aparecer agora, faria tudo de novo. Queria jogar hoje de novo, infelizmente as dores no joelho dele não deixaram. O Grêmio jogou dois jogos importantíssimos fora de casa contra um adversário poderoso. Muita gente fala, o Bahia está pródigo da zona da Râmina Chamazé, é o Bahia. É o Bahia. Tivemos muitas dificuldades no sábado, ele jogou e jogou bem, fez a jogada inclusive do primeiro gol. Hoje, infelizmente, ele não suportou as dores. Entrou a Vina. Quando eu tenho um problema com o jogador, entra o outro. Eu tenho um grupo, eu não tenho 11 jogadores. Entendeu? Então, sem problema algum, faria tudo de novo. E daqui para frente sempre vai ser assim. Quando ele pede para jogar, quando eu converso com ele, que ele me passa a confiança, que ele não está sentindo tantas dores para poder jogar, ele vai jogar independente da competição, independente do jogo. Se tem algum jogo que as dores não deixam entrar em campo, imagina uma poupada nele. Agora, esse negócio de, ah, ele jogou sábado, poderia ter poupado ele sábado. O jogo de sábado era tão importante quanto o de hoje. O jogo de sábado colocou o Grêmio na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Entendeu? Porque o Flamengo tinha ganho. Se a gente não ganhasse, a gente teria perdido a posição. E hoje nós conseguimos um grande resultado sem o Suárez também. Nós temos um grupo. Ele é importante? Muito importante. Mas eu tenho um grupo. Quando não dá para um, entra o outro e o outro tem que dar conta. É por isso que a gente sempre, diariamente, pede para estrenar em forte, porque a chance aparece, a oportunidade aparece. E o jogador tem que dar respostas dentro do campo. O Grêmio não é só o Suárez. É muito importante o Suárez. Mas, volto a repetir, eu tenho um grupo. E no momento que, ah, B ou C, não puderem jogar, eu confio em qualquer outro jogador que entra em campo. Está aí, rapaziada. Falando que o Bahia é uma equipe muito forte. Novamente falou sobre a força da nação tricolor, né? Como é difícil jogar contra o Bahia na fonte nova. Infelizmente, não foi o suficiente para a gente poder conquistar o triunfo. Seria importantíssimo. Mas, enfim, não vou ficar mais aqui lamentando, né? Afinal de contas, já tem que focar na próxima partida pelo Brasileiro contra o Cuiabá e no jogo de volta, posteriormente, contra o mesmo Grêmio pela Copa do Brasil. Não é fácil a missão. É muito complicada. Mas vamos que vamos. Gente, outro recado importante aqui, ó. Hoje, tem jogos importantes aí pela Copa do Brasil também. Evidentemente que o nosso foco é no Bahia. Mas, se você quiser fazer a sua fezinha para poder fatorar o grana extra, está aí a oportunidade. É só clicar no primeiro link da descrição ou apontar o celular para qualquer coisa que aparece na sua tela que você vai ser redirecionado para o site de 1xbet. Usa o código promocional exclusivo do São Mais Bahia, o BBMP. Com ele você dobra o seu primeiro depósito, tá? Aproveita. Flamengo e Atlético-Pananaense. Palmeiras e São Paulo. Corinthians e América Mineiro. Jogos interessantes aí para você poder apostar, né? Tivemos definições aí também das oitavas da Libertadores para você poder fazer a sua fezinha. Então, velho, não perde tempo não. Chega junto e aposte já lá no site da 1xbet. Código promocional, repito, é o BBMP. Gente, ontem lá na Zona Mista, Farid, inclusive, resenhou com o Jacaré. Encontrou o Jacaré lá, o Jacaré falou de Vina, da importância de Vina para ele. Vamos ver aqui como foi esse papo. E aí, Farid, o que é que tu vai fazer? Vou chegar no Jacaré e dizer para ele que Jacaré é aqui quem mora. Jogador do Bahia, Vitor Jacaré. Olha o Vina, Vina. Vina, 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 paixão da minha vida. É teu abraço. Amor, Vina. Vina, meu parceiro, jogou comigo. Melhor jogador que eu já joguei junto. Esquece. Eu, hein, Jacaré, tu gosta mais do Vina ou da esposa? A esposa eu não tenho, eu gosto mais do Vina. Gostar mais do Vina. E esse Jacaré morda demais? Não. Só um, dois, para dentro de campo. Não morde, não. Só qualidade. Vou ver aí, eu tenho uma mordida. Quando nós for no sul, nós vamos dar uma olhada, né? Valeu, cara. Tamo junto. Ficou bem. Estilo aqui tem que sobrar. Tá bom, Alberto. Eu quero o Vina. Vina. Tá enlouquecido. Jacaré se declara para Vina e sempre... Oh, saudade desse cara, velho. Que a gente me viu lá no Ceará. O que vocês viram no Ceará? Conta para mim, só para nós. Eu, tipo, uma amizade. Quando eu cheguei no Ceará, eu estava começando a carreira. Ele me apoiou de um jeito, tipo, assim, como fosse minha família, meu irmão. Ele é gente, né? Ele é gente, Patrícia. Ah, caramba. Tipo, me deu o apoio que eu precisava na cidade. Tudo que eu precisava, eu podia falar com ele, que ele me dava o suporte. Então, hoje eu sou grato a ele. Tipo, tudo que eu conquisto, eu sou grato a ele, porque ele me deu um apoio essencial para a carreira. Então, tá bom. É estilo pintar unha? Tá com unha pintada? É, não. É do cabelo azul que tá saindo. Aí fica passando a mão. É, aí... Ele tava pintando. É porque eu... Mas não tem problema nenhum pintar unha. Não, não tem. Bobagem? Não, bobagem. Aqui vai lá dentro de campo, um, dois. Onde é que volta a jogar? Daqui a umas três semanas eu tô voltando. Bom, abraço, Jacaré. Abraço, João. Até o Jacaré aqui, direto dos... Não, o Jacaré. Aqui da Bahia. Daqui a umas três semanas, Jacaré volta. Isso foi o mais importante no vídeo, na realidade, né? Nem de saber a previsão de retorno, enfim. Que bom. O jogador que tava contribuindo não é nenhum craque, não é nenhum anuidade. Inclusive, eu acho que deve voltar no banco nessa retomada. Mas é sempre bom ter alternativas, peças ou opções. Inclusive, eu acho que deve voltar no banco por conta dessa informação que a gente traz aí, né? A gente já comentou muito sobre isso ao longo do dia. Começamos o dia, na realidade, com essa notícia, né? De que Gilberto e seu empresário já estavam em Salvador. Depois saiu a informação do nosso querido Ulisses sobre o tempo de contrato. Saiu a informação de César Luiz Merlo sobre valor. E agora o Bruno Andrade, do UOL, quantas frentes investigando, apurando, buscando informações. Trouxe aí, ó. O Benfica acerta a saída de Gilberto para o Bahia. Águias recebem 2,5 milhões de euros. O Benfica acertou a transferência definitiva de Gilberto para o Bahia. Depois de uma longa negociação, os encarnados fecharam um acordo com o emblema brasileiro por 2,5 milhões de euros. E aqui a informação importante, ó. Ao que o Mais Futebol apurou, o jogador já faz exames médicos nesta quarta-feira em Salvador. Inicialmente, o Lembredo da Luz começou a negociação a pedir 4 milhões de euros. Depois desceu para 3 milhões de euros. Mas com o decorrer das conversas, o setor reduziu um pouco mais o valor exigido. A contratação do experiente lateral direito é um pedido expresso de Renato Paiva, treinador português do Bahia. Gilberto chegou à luz em agosto de 2020, tendo custado 3 milhões de euros. Faz três temporadas de águia no peito. E conquistou uma liga de 2022 a 2023. Aos 30 anos, regressa ao Brasil. Então tá aí, exames médicos já feitos. Falta pouco para o anúncio oficial. Vamos ver se sai hoje aí. Ou sai em breve. Mas esse anúncio deve acontecer. É isso, gente. Esse foi o nosso plantão. Se gostou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino e compartilha. Um abraço para vocês. Até a próxima. Eu sou mais Bahia. Eu sou o maior do Nordeste. E você, papá? E você, papá? Obrigado.